Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Fique comigo Não desapareça Jesus Cristo Jesus Cristo Não me abandone Não me desampare Não me esqueças Santo homem da Galiléia Que mostra o caminho Sem nada a falar Ele disse que aqui tudo passa Mas sua palavra não passará Ele foi Mas o escrito ficou que na terra Um dia ele voltará Ele voltará Ele voltará Os vivos e mortos ele vem julgar Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Fique comigo Não desapareça Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Não me abandone Não me desampare Não me esqueças Santo homem da Galiléia Que mostra o caminho Sem nada a falar Ele disse que aqui tudo passa Mas sua palavra não passará Ele foi Mas escrito Ficou que na terra Um dia ele voltará Ele voltará Ele voltará Os vivos e mortos Ele vem julgar Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Fique comigo Não desapareça Jesus Cristo Jesus Cristo Não me abandone Não me desampare Não me esqueças Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Fique comigo Não desapareça Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Não me abandone Não me desampare Não me esqueças Amém